Aproveite as super promoções da sua nova casa materiais de construção. Confira! Lançamento porcelanato Tecnograze esmaltado com brilho e fosco com preço especial. Bacia coplada Luzarte, R$ 214,00 e você ainda ganha o parafuso e o anel de vedação. Revestimento Tecnograze tipo A a partir de R$ 16,50. Aceitamos todos os cartões e o ConstruCard. Nova casa materiais de construção em Alagoinhas, na Rua Bahia, Jardim Petrolar. Telefone 7530-33-0601. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho